A munição, já disse tudo, munição de uso restrito, né? A pessoa quer usar, vai fazer o quê? Ainda durante a Operação Bravo Torres, um homem foi preso com arma de fogo e drogas dentro de uma casa no bairro Vila União, hein, governador Valadares? É o Miguel que vai contar sobre esse caso. Miguel, por favor. Exatamente, Nico, de acordo com a polícia militar, uma equipe fazia patrulhamento de rotina quando foi informada que o homem havia sido visto com uma arma de fogo e também estaria guardando drogas na casa dele. Dando crédito à denúncia, os militares foram até o local indicado e conversaram com o suspeito. Ele alegou que outra pessoa teria pedido para que ele guardasse todo o material. Durante as buscas, dentro da casa, próximo a um equipamento de ar-condicionado, a polícia prendeu uma pistola calibre 9mm, dois carregadores municiados, uma barra de maconha e uma porção da mesma droga. Quem comenta sobre esta ocorrência é a sargento da polícia militar, Renata Rodrigues. Confira. Durante a operação Bravo Torres, a gente recebeu informações que o indivíduo estaria guardando arma e droga na casa dele. A gente deslocou até o local, fez contato com ele e ele autorizou que entrasse na casa e foi encontrado o material. Não é conhecido e não tem passagem. Então, o homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil da cidade. Nico, eu volto com você. Obrigado, Miguel. Tamo junto, garoto. Obrigado pela informação aí. Daqui a pouquinho você tá de volta aqui.